Olá, boa tarde. A partir de agora, você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. Um guia lançado essa semana pela Prefeitura de São Paulo revela 30 destinos turísticos que podem ser explorados na zona leste da capital. O objetivo do guia é levar turistas a conhecer pontos importantes da cidade, mas que estão longe do centro. Ele conta a história de marcos da região, como a Basílica de Nossa Senhora da Penha, mas também indica pontos pouco conhecidos, como a Casa do Tatuapé, que foi construída no final do século XVII, e a Vinícola Lucano, tradicional de uma família de italianos, que produz binhos, peitos, em casa. O guia será distribuído gratuitamente nas centrais de informações turísticas da cidade. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o contingente mínimo em caso de greve no metrô de São Paulo na próxima quarta-feira. De acordo com a decisão, 100% do efetivo deve ser mantido nos horários de pico e 70% nos demais horários, sob pena de multa de R$ 100 mil por dia. A categoria decidiu em assembleia ontem paralisar as atividades. A greve inclui ainda os funcionários da CPTM. Os metroviários pedem aumento de 17%, mas o governo oferece 7,21%. Já os ferroviários pedem reajuste de 7,89% e a CPTM oferece 6,65%. Enquanto aguardam novas propostas, as categorias marcaram uma nova assembleia para terça-feira, véspera da greve. E um adolescente de 14 anos confessou em depoimento à polícia que estuprou uma colega de 12 anos na escola onde eles estudavam, na Zona Sul de São Paulo. O infrator era o único que a vítima conhecia de vista. Eles cursavam a sétima série, mas em salas diferentes. Ele não disse o motivo do crime, mas confessou que teve a ajuda de dois colegas de 13 anos da sexta série. Até agora, só um dos outros dois infratores foi ouvido e negou participação. O terceiro é considerado foragido pela polícia. Os investigadores descobriram que ele fugiu junto com a família no último sábado. A vítima de 12 anos reconheceu todos os autores. O processo foi encaminhado para a vara de infância e juventude. O crime aconteceu no último dia 12 na escola estadual Leonor Quadros, no Jardim Miriam. E um policial militar atirou várias vezes ontem em uma avenida na Vila Galvão, em Guarulhos. Um homem morreu e outro ficou ferido. A polícia ainda não sabe o que motivou a ação do PM. Imagens de câmeras de segurança mostram pessoas correndo quando ouviram os disparos. O PM Elton da Silva Mares começou a atirar sem falar nada. Motoboys que trabalham na região correram para um supermercado vizinho. Um deles, André de Souza Fernandes, de 37 anos, ficou caído em frente ao supermercado. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. O policial militar atingiu ainda outro motoboy e depois fugiu. Em seguida, ele se apresentou no batalhão onde trabalha, dizendo que tinha sido vítima de um roubo. Mas a polícia civil não tem dúvidas de que as vítimas não tinham envolvimento com os crimes. A polícia não sabe o que provocou a ação do PM. Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Federal e o Ministério Público fizeram hoje uma operação contra roubos de cargas no interior paulista. A força-tarefa efetuou 15 prisões nas cidades de Campinas, Várzea Paulista, Jundiaí, Porto Ferreira e Jarinu. Os suspeitos completam a lista de 24 mandados de prisão que já vinham sendo cumpridos desde fevereiro. De acordo com o delegado Gessé Coelho de Almeida, responsável pela comunicação social da Polícia Federal de Campinas, a quadrilha era responsável por roubos em diversas rodovias que cruzam o estado. Todos os detidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Campinas para prestar depoimento e em seguida levados para a cadeia anexa ao segundo DP da cidade. O paulistano poderá até deixar o agasalho de lado nos próximos dias, já que no período da tarde a temperatura deve subir. Mas o cobertor continua sendo indispensável à noite durante o fim de semana. Vamos à previsão. Uma massa de ar seco ganhou força hoje e amanhã ela predomina em todo o estado. A sexta-feira será de sol e tempo firme em todas as áreas paulistas. À tarde a temperatura sobe e faz calor, principalmente no interior, mas o frio volta a aparecer durante a madrugada. No centro-oeste, máxima amanhã de 28 graus em Arasatuba. No centro-norte, amanhã as máximas variam entre 24 graus em Franca e 27 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, faz mais calor em Campinas e Sorocaba, onde os termômetros chegam aos 27 graus. Na grande São Paulo, o ar fica um pouco mais seco amanhã, com umidade relativa do ar entre 40% e 50%. Até o domingo aqui na capital, o sol aparece, a quantidade de nuvens do céu varia, mas não há expectativa de chuva. Termômetros em elevação com máximas de 26 e 27 graus. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. São Paulo está mais moderna, porque o cidadão cresceu de importância e exige uma cidade a sua altura. Mais moderna, porque a Prefeitura levou internet grátis para praças em todas as regiões. Lâmpadas que iluminam melhor e são mais econômicas. Cultura, com a reabertura de espaços culturais e de lazer. Os paulistanos vão reocupando os espaços públicos e adquirindo uma nova consciência ambiental. É a Prefeitura, trabalhando por uma cidade que cresce melhor para todos. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. Do samba, um ritmo bem diferente ganha cada vez mais admiradores. É o tango. Escolas da capital paulista oferecem aulas desse estilo, que apesar de ser considerado difícil por quem se arrisca, é também apaixonante. Priscila e Daniel vão se casar em julho. Esse amor acaba de ganhar um tempero a mais. Eles estão na quarta aula de tango. Ela é uma dança bastante envolvente. Acho que para um casal ela faz total sentido. É muito bonita. Dança compassada, de ritmo forte e cadenciado. E muito sensual. A gente cuida muito da parte do pé, o sapato colorido. Até muitas vezes não combina com a roupa, que é para realmente se destacar na pista. É para chamar atenção. E a parte dos vestidos bem confortáveis e sempre com abertura e atrás também. A gente valoriza muito as costas. A Mirtes é médica. Há mais de 10 anos é assim que ela se realiza. Leva as aulas tão a sério que faz planos ousados. O meu sonho é ser uma bailarina de tango. É o amor da minha vida. Eu sou apaixonada realmente pelo tango. Nesta escola de São Paulo, a mensalidade custa 120 reais, o pacote com uma aula por semana. Em nove meses, o aluno já domina os principais passos. Através de um espetáculo, através de uma viagem que foi a Buenos Aires, através de ter algum contato com o tango. Após esse contato que a pessoa teve com o tango, ela sente essa vontade de conhecer um pouquinho mais. Um ritmo argentino por excelência e cada vez mais brasileiro. Ele dança o tango como se estivesse na Argentina. Ele vai sentindo a música, vai se empolgando, vai se empolgando. Fica uma passão. E agora vamos ver como está o trânsito aqui na capital. Segundo a CT, a cidade tem neste fim de tarde 115 quilômetros de congestionamentos. Começamos com imagens da marginal Tietê. No sentido Penha, abaixo do vídeo, o motorista segue tranquilo, assim como acima do vídeo, no sentido do Cebolão. Agora imagens da marginal Pinheiros, ali na zona sul. No sentido marginal Tietê, abaixo do vídeo, o trânsito já começa a enroscar para o motorista. Já no sentido Interlagos, acima do vídeo, trânsito intenso, porém andando. E vamos agora à Avenida Rebouças, na zona oeste. Acima do vídeo, no sentido da marginal Pinheiros, o motorista não encontra problemas. Já no sentido contrário, na subida para a Avenida Paulista, o trânsito já começa a parar. E fechamos com imagens da radial Leste, à direita, no sentido bairro, terrível para o motorista, já bem congestionado. Já no sentido centro, o motorista já consegue desenvolver uma ótima velocidade. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho